Hello guys, how are you? Tudo bem? Quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, vamos dar prosseguimento e continuarmos a nossa unidade de wrap-up, wrap-up unit, a nossa unidade de finalização, nós estamos revendo os conteúdos que nós tivemos durante o ano e até conteúdos que vocês tiveram em outras séries também, né galera? Lembrando que vocês estão finalizando agora o quinto ano, ano que vem é uma nova jornada, então o livro finaliza nessa unidade fazendo aí um retorno de todos os conteúdos que vocês viram até agora, certo? Como o nosso livro é um livro de exercícios, né, e eu estou bastante curioso para saber se vocês conseguem fazer essas atividades sem precisar, de repente, retornar lá em outras aulas, se precisar, é claro que vocês podem fazer isso, retornar em outras aulas, não há problema algum, mas tente fazer aí um esforço maior para ver se você consegue lembrar mesmo, se você realmente aprendeu, qualquer dúvida é só me procurar, ok? Eu sinalizei algumas questões dentro destes exercícios que vocês vão fazer para que não fique nenhuma dúvida com relação a essas questões, ok? Se aparecer dúvidas de outras questões, como eu já disse anteriormente, me procure, ok? Então, did you discover English? Vocês descobriram o inglês? Então, that's our second class, né, a nossa segunda aula dessa unidade. Vamos até a página 134, da 128 a 134. Still remembering, ainda, lembrando, né, animals, short answers, greetings, family members, toys, meals, health problems, occupations or jobs, né, means of transportation, school objects, ok? Então, ainda, né, esta unidade ainda vai fazer aí toda uma lembrança, né, vamos retornar a estes conteúdos através dos exercícios que vocês vão lembrando disso, ok? Então, exercícios, vocês já vão fazer da 128 a 135, ok? Perdão, 134, da 128 a 134, porque a 135, na verdade, é um joguinho que, infelizmente, a gente ainda não consegue fazer via remoto, né? Realmente, é uma atividade que precisaria ser presencial, mas não tem problema. Então, até a 134, ok? Essa atividade da página, que vocês estão vendo aí já, se não me engano, já é na página 128, ok? Deixa eu confirmar. Na página 128, vocês têm uma atividade que fala de família, ok? Então, é a página 128, exatamente. Aí, nós estamos assim, ó. Ele está perguntando, está dizendo aí, esta é a família do Otávio. Quem são eles? Percebam que cada membro da família tem um número, tem uma numeração. Então, vocês vão colocar, de acordo, né, abaixo dessa imagem que vocês estão vendo, vocês estão vendo ali sete, sete números, para vocês colocarem o membro da família, ok? Você vai colocar o Otávio também, né? Na verdade, o Otávio já está aí na página de vocês, provavelmente. Então, faltam aí seis nomes restantes. É o nome da família, de cada pessoa da família do Otávio? Não. É o nome do membro. Que membro é esse da família? Pai, mãe, avô, avó, irmã, ok? Então, é o membro da família que é para vocês colocarem, em inglês, of course. Ok, galerinha? Então, é isso aí. Não é para colocar o nome, porque, às vezes, eu já vi exercícios de vocês aí, que vocês criaram, inventaram o nome para o personagem. Não é isso que a gente quer. Ok, galerinha? Qualquer dúvida, pode me procurar. Nesta atividade, é para colocar o nome do membro da família, ok? Que membro da família ele ocupa ali, certo? Se é o avô, se é a avó, se é a irmã, pai, mãe, ok? Então, é isso aí, galerinha. Eu separei esse aqui para tirar dúvidas de vocês com relação a isso. Temos aí, também, uma outra atividade que, provavelmente, pode trazer dificuldade para vocês, né? Que é a questão do have e do has. Todas as outras atividades, como já disse para vocês anteriormente, são tudo isso. Inclusive, isso que eu estou mostrando. São atividades que vocês já fizeram, vocês já conhecem. Mas, eu acredito que, às vezes, podem vir uma pontinha de dúvida nessas que eu separei. Tá ok? Essa vocês vão colocar have or has. Certo? E em que momento a gente vai colocar have? Em que momento a gente vai colocar has? O has, eu não vou falar muito, tá, galera? Porque eu quero, realmente, que vocês consigam fazer lembrando das aulas, ok? Então, has, o que eu posso dizer? Terceira pessoa do singular. É o momento que a gente vai utilizar, ok? Não vou explicar mais o que é isso. Se desafie a fazer baseado em toda a informação que você já teve. Tudo bem? E é isso aí, galerinha. Essas questões que eu falei, eu acredito que são questões que poderia trazer alguma dúvida para vocês. Porra, mas isso aí é um pensamento meu. Talvez você não teve dúvida e talvez você teve dúvida em outra questão. Por isso, fiquem à vontade para me procurar caso precisem. Mas a proposta mesmo, galerinha, é que vocês consigam lembrar o que vocês estudaram. Tudo bem? Mas se não lembrar também, assim, não tem problema. A gente conversa e a gente resolve isso aí, ok? Então, é isso aí, galerinha. Páginas 128 a 134 para vocês fazerem. Um grande abraço. Have a nice day time to say goodbye. Bye, bye, guys.